Música Foi instalada nesta terça-feira a Comissão de Agricultura e Aquicultura da Assembleia Legislativa. Na reunião virtual foram eleitos os deputados José Milton Schaefer para presidente e vice, o deputado Moacir Sopelsa. Também integram a comissão os deputados Neudi Sareta, Marlene Fengler, Coronel Mocelin, Valnei Weber e Marcos Vieira. Eleito, o presidente destacou a importância do setor para a alimentação dos catarinenses e reforçou os desafios para o colegiado, em especial as bandeiras que deverão ser defendidas pelos parlamentares como missão para a implementação de novas leis específicas. Temos grandes desafios no campo na questão da sucessão das propriedades, Temos grandes desafios na questão também de um programa de abastecimento de água, de armazenamento de água nas propriedades rurais. Isso aí já está mais do que nítido que esta comissão terá que debater. A questão também da modernidade, levar a tecnologia ao campo, não só levar a internet, mas também mecanismos e energia elétrica de qualidade para que o agricultor possa ter os melhores equipamentos, tendo em vista que cada vez nós temos menos mão de obra. São missões que nós temos que adotarmos nesse ano, criar legislação específica nesse sentido. Após o pronunciamento, o presidente convocou uma reunião extraordinária para tratar da situação da SEASA. Uma audiência pública vai debater o cenário do centro de abastecimento e os impactos que ele causa na sociedade com os serviços prestados. A audiência pública terá a data definida pelos parlamentares, mas a intenção é que seja realizada na próxima semana, de forma virtual. A audiência pública vai debater o cenário do centro de abastecimento e os serviços prestados.